Oi pessoal, só nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre endereçamento no MIPS, imediatos e endereços, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre constantes de 32 bits, como é que a gente faz para escrever constantes de 32 bits? Porque lembra, uma instrução do tipo i, que recebe um valor imediato, é uma instrução que gasta alguns bits ali para dizer qual é a operação, qual é o registrador que você está trabalhando e tal, e no final das contas sobra só 16 bits para a gente colocar uma constante. Então, por exemplo, quando a gente quer, por exemplo, colocar o valor maior que 16 bits, por exemplo, 32 bits, aí a gente pode fazer uma combinação de LUI, que é Lumber Upper Immediate, e carrega os 16 bits mais altos, né? Então, no RT, nos 16 bits mais altos, eu vou colocar essa constante, e aí a gente combina isso aqui com o RE, RE Immediate, que a gente faz ele escrever nos 16 bits mais baixos, né? Então, esse cara aqui a gente tem 16 bits gravados nos 16 bits mais altos, e aí a gente combina, faz um bitwise aqui para escrever no final, né? Então, aqui a gente tem duas instruções do tipo I, né? Usando imediatos de 16 bits, né? A gente vai falar no próximo vídeo como que a gente faz a decodificação das instruções, e em particular a LUI é interessante porque, apesar dela ter o campo para outro registrador lá, né? Quando codificado em binário, no final das contas ela não usa, né? Esse campo, né? Ela só está usando o imediato aqui, né? Então, essa é uma maneira de carregar, por exemplo, constantes de 32 bits, né? Normalmente o Assembler faz isso para a gente, então a gente simplesmente manda carregar e ele faz essa tradução para a gente. Bom, agora, branches, né? Como é que funcionam os branches? Os branches, eles também são instruções do tipo I, né? Então, elas têm esse formato aqui. E aí a gente pode ter 16 bits para dizer o deslocamento para onde a gente quer pular. É uma observação empírica, né? Que a maior parte dos branches, eles são próximos. Então, 16 bits para codificar é o suficiente, né? Na maior parte das vezes, né? Então, a gente vai ter aqui a operação, por exemplo, branch not equal, os registradores que a gente quer para R, S e R, T e, finalmente, a constante, o endereço aqui para onde vai fazer o branch, né? 16 bits. Como é que ele funciona? 16 bits a gente não consegue endereçar qualquer posição da memória. A memória pode ser até 32 bits. Então, esse aqui é um endereço relativo. É o Program Counter mais o Offset vezes 4. Por que vezes 4? Porque a gente só pode... As instruções têm 32 bits, elas têm uma palavra. Ou seja, elas sempre estão alinhadas também na memória. Então, como eu vou pular sempre num número que é múltiplo de 4, eu não preciso guardar os dois últimos bits aqui, porque os dois últimos bits, como são múltiplos de 4, sempre vão ser zero. Então, eu pego esse valor de 16 bits, na verdade, multiplico por 4, eu faço o bit shift de 2, que é a mesma coisa, o bit shift left, né? De 2, que é uma coisa multiplicar por 4. Então, na verdade, a distância que eu consigo percorrer usando um branch são 18 bits, e não 16 bits, né? E esse cara aqui é um relativo ao Program Counter, né? Então, é o Program Counter mais um deslocamento, pode ser positivo ou não, de 18 bits no total. O ingresso de destino é relativo ao Program Counter, mas que já está na linha de baixa, né? Que é a próxima instrução a ser executada. Então, é o PC mais 4, mais o Offset vezes 4. Por outro lado, então, esse cara aqui é uma instrução do tipo I, né? Instrução do tipo I, com imediato. A gente tem outra instrução, que é a instrução J e JAL, né? Jump and Link, Jump, Jump and Link, são instruções do tipo J, né? Do tipo J. E o formato delas é um pouco diferente. O formato delas é operação simplesmente de 6 bits e uma constante de 26 bits. 28, por que 28? Porque, de novo, né? Como eu só posso saltar para endereços que são múltiplos de 4, eu posso fazer esse cara aqui vezes 4, ou fazer shift left de 2, eu tenho 28 bits para fazer um jump. Então, o jump, ele nunca pode ir mais longe do que 28 bits. Esse cara aqui não é relativo, é absoluto, né? Ele pula, ele coloca o Program Counter para esse cara aqui diretamente. Aí ele faz extensão de sinal, né? Porque o Program Counter são 32 bits e tem que fazer completar, né? Mas o que que acontece, então, se eu precisar saltar mais longe do que isso? Aí o compilador, ele usa uma técnica, ele pode usar uma técnica, que é assim, né? Imagina que eu quero, eu tô aqui e daqui eu quero saltar aqui pra baixo. Mas aqui tá muito longe. A distância é maior do que os 28 bits que eu tenho. Então, o que o compilador faz? Ele coloca um salto intermediário pra cá. Então, aqui no meio ele coloca um jump e vai simplesmente pular pra cá. Um jump não condicional. E esse cara aqui, que é muito longo pra ele conseguir fazer, que ele não consegue fazer, na verdade é feito indiretamente. Ele pula pra cá e, imediatamente, já pula pra cá. Ele transforma em dois saltos, né? Então, com isso ele vai fazendo esses saltos intermediários. Tá? Então, aqui a gente tem outro tipo de codificação de instrução, do tipo J, cujos representantes aqui são a instrução J e a instrução JL, jump e jump and link. Então, vamos dar um exemplo pra isso aqui não ficar tão assim, né? Tão abstrato. Temos aqui um código, né? Então, tá aqui o SLL, é o AD, chega no branch, equal, not equal. Compara T0 com S5, então, compara T0 com S5, tá aqui os campos da instrução, né? É, upload 5, compara T0 com S5, e faz um jump relativo de dois. Ele tá pulando pra onde? Pro exit. Então, uma, duas instruções pra frente. Então, ele pega a próxima instrução aqui, né? Uma, duas. Notem que isso é relativo ao PC seguinte. Então, o PC já vai estar usando, valendo aqui o 8, 0, 0, 16, ele vai pular 1, 2. Então, ele vai pular, na verdade, pra instrução 80, 0, 24, que é essa aqui, que a gente não sabe o que tem aqui, mas, enfim, pra onde ele vai pular. E ele tá pulando duas instruções, mas notem que, no caso do endereço, que é a alteração do problem counter, ele tá pulando mais, né? Eu tô pulando esse cara aqui, vezes 4, então, 2 vezes 4, 8, mais 16. Então, 8 mais 16, 24, ele pula pra cá. Tá? Então, ele é relativo à próxima instrução, mais, 2 vezes 4, 8, 16, mais 8, 24. A mesma coisa acontece com esse jump loop aqui, que pula daqui pra cá, de maneira incondicional. Se você olhar a instrução, dentro dela tá modificado o labinário 2, né? Que é o opcode pra jump, 20 mil. Por que 20 mil? Porque a gente tem que fazer, multiplicar por 4. Então, vai pular, na verdade, pro endereço 80 mil. Então, ele faz um jump, no endereço 80 mil pra cá, né? Os compiladores também, né? Então, eu falei sobre o jump, né? Quando o jump tá muito longo, então, você tem que fazer um jump intermediário pra chegar onde você quer. Mas, se o branch estiver distante, o ascender também pode reescrever o código da seguinte maneira. Imagina que eu quero pular do S0 pra S1. Desculpa. Comparar S0 pra S1, se for igual, eu quero pular pra L1. E se o L1 estiver muito longe. Então, o que ele pode fazer é inverter o negócio. Ele pode falar, branch not equal, pula pra L2. Que tá aqui. Ou seja, eu pulo a próxima instrução. E se for igual, ele vai continuar pra cá. Ele faz um jump L1. Como esse cara aqui é limitado a 16 bits, multiplicado por 4, 18 bits. E esse cara aqui, ele cabe bem mais, né? Ele tá limitado a 26, multiplicado por 4, 28 bits. Esse cara tem um alcance bem mais longo. Então, eu saio do alcance de 16 pra 26 bits. Fazendo essa brincadeirinha. Trocando um back por um BNE mais um jump. Bom, resumo. Dos modos de endereçamento no MIPS. A gente tem o imediato, né? A gente pode usar o valor de imediato direto na instrução, desse jeito. A gente pode usar o valor numa instrução de um registrador. Então, por exemplo, RS, RT, RD. Eu tô usando o registrador. A gente pode usar o endereço como base, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o RT, por exemplo, mais o endereço. E soma os dois. Então, por exemplo, o load, o store, usam isso aí. Relativo ao program counter. Então, por exemplo, o branch equal, branch not equal. Pega o program counter e soma com o imediato aqui, né? Pra saber pra onde eu vou parar. E as operações com o endereçamento pseudo-direto. Por exemplo, o jump, jump and link. Que pega o program counter e combina ali com o endereço. E vai pra onde a gente quiser, né? Com isso, a gente acaba esse vídeo. E no próximo, a gente vai falar como que a gente decodifica esses tipos de instruções. Mais o R e o I e o J que a gente tá falando aqui. Até lá.